Meio, é preciso se preparar para o pior. Eu tive que pedir a moratória. Ganhei três anos para salvar os meus negócios ou entregarmos tudo o que temos. E seus sócios? Eles também têm que arcar com prejuízo. Na hora do lucro todos sairão ganhando. Porque agora só você vai sair prejudicado. Ninguém há de sofrer por minha causa. Você fez tudo pelo Brasil. E o que ganhou em troca? Inveja, despeito e ódio. Inclusive do imperador. O Brasil não te merece. Nunca mereceu. Nós devíamos ir embora para a Europa, onde o nome do Visconde Mauá ainda vale alguma coisa. Ir embora do Brasil. Não enquanto as dívidas... E quem paga dívidas aqui? Quantos te devem? Alguém já lhe pagou alguma vez? Ainda tenho uma chance. O caso da ferrovia vai ser julgado. E é impossível que eu não vença. Me diga. Alguém já lhe pagou alguma vez? Vencendo. As centenas de milhares de libras que os ingleses me devem... Vão resolver minhas dificuldades. Vão resolver minhas dificuldades.